As questões que eu vou fazer, e à medida que as coisas forem acontecendo, eu vou tornando público em cada ação, em cada situação. Vou reunir com a equipe hoje, ainda no STW, para ver como é que se faz um levantamento bem aprofundado, eu tive uma tomada de contas especiais, não houve a real necessidade disso, foi ali para apresentar a Câmara ainda. Isso não é, é quando eu falo esse tipo de tomada de conta especial, gente, mas isso não é para comparar o B, não é nada disso. É para ver a real situação, nós estamos trabalhando com o problema. E aqui tem bastante empresários que sabem muito bem o que eu estou falando, se você não se planejar, você jamais vai conseguir pagar uma conta de 12 com 8 no caixa. Não vai fechar, uma hora vai escutar. Então hoje estamos pagando a folha de pagamento, simplesmente, aí não repassa o emprego, não repassa o INSS, e vira tudo inadimplência. Tudo inadimplência e o município vai entrando em colapso. Uma outra situação, a primeira situação, a 101, acho que era regulamento, pode me auxiliar, se você, para entrar nos contratados, nos concursados, por uma organização nesse sentido, você tem que demitir um percentual dos cargos comissionais, tipo 20%, 25%, alguma coisa nesse sentido. Nós demitimos, se eu não fosse mexer no organograma, hoje ficaria 170 cargos abertos, 208. Vai nomear somente o que é de extrema necessidade. Chega ali, como é que não vai nomear uma diretora de colégio, coisa de 500 meninos. Eu não tenho como fazer o tempo, não vai sair de fora. Ou eu vou ter que ir lá assinar boletim. Não vou conseguir. Estão me entendendo? Essa é a real situação nossa. Então, vamos ver como é que a 101 regulamenta isso. Se nós fechamos o ano passado com 52 e alguma coisa no índice da Folha, já estava acima do limite prudencial. O prefeito já não poderia nem ter criado novos cargos e nem ter contratado ninguém, mesmo que concursado do último concurso. Acho que a lei... Essa é a lei que regulamenta isso. Seu situação do limite prudencial, não posso contratar mesmo concursados. Então, vamos achar a forma. Vai impactar negativamente para o prefeito ou para o presidente. que praticamente chega mais na frente, presidente. Vai impactar na nossa sociedade. É um ato, assim, extremamente difícil para alguém tomar, mas se preciso for. Se não houver outra solução, eu vou ter que tomar e fazer. Certo, Eduardo? Essa aí vai responder a tua pergunta. Tá? Na outra situação, nós vamos organizar um recadastramento de todos os servidores. Todos. Secretaria e secretaria, e vou chamá-los todos para a sua secretaria de origem. Em todos os lugares, falta gente. Estive hoje de manhã, fazendo uma oração com os servidores da obra. Me disseram que dos 80 e poucos que foram contratados para a obra, me parece que tem 22 lá, 66, já distribuímos. E, de repente, é necessário, porque me parece que botou a venda e guarda no frigorífico do peixe, não sei aonde, porque não tem, no ciclo não tem. Pegou e remanejou para tudo, mas contratou 80 e poucos. Tem só 20 lá, 66 já saiu. Eu vou chamar todo mundo para a secretaria de origem, e, sobrando gente, vão começar a cortar pontualmente. Secretaria por secretaria, tá? Acredito que também é uma situação extrema, mas vai nos ajudar a chegar mais próximo da realidade que precisamos respeitar. Recadastramento dos inativos. Estive conversando hoje, pelo menos, com o Emerson do Capes. Pedir para ele, vou precisar de auxílio, talvez, de algum psicólogo do município, médicos, fazer uma equipe, para ver aonde estão os nossos inativos e a real necessidade. Porque, ah, mas o inativo é quem paga o Instituto, é isso, Sérgio? É o auxílio doença, né? É o auxílio doença. Mas, de repente, se esse servidor estivesse trabalhando, não precisava contratar um outro para portar alguém. E, se o Instituto não estiver pagando ele, diminui o meu cálculo atuarial. De qualquer forma, o município vai estar pagando ele, de uma ou de outra forma. Então, vamos ter que... Eu vou pontuar isso, tá? E vou fazer uma ação desgastante, difícil. E por isso que estamos aqui, peço a compreensão de todos. Mas, Uma outra situação. Não chegou nas minhas mãos ainda, até o que de hoje, pela manhã, está aqui o presidente do sindicato, que é Felipim. Eu gostaria que você enviasse para o gabinete, apesar que não tem chefe de gabinete, ainda vem para a doutora Larugia ou a doutora Flor, os compromissos acordados com o prefeito, então o prefeito César, com o sindicato. Eu sei que são reivindicações justas, e sou solidário aos servidores, tá? Mas, digo a vocês, se impactar em um real, na folha ou no financeiro, eu não consigo atender, o município não consegue atender. Vou encaminhar essa própria data para o Ministério Público, para a TGM, Flor, para a controladora e o contador, para que eles verifiquem isso. Não quero que recaia sobre a minha, meus ombros aqui, ah, o César combinou um negócio, a sua visão não cumpriu. Não é assim, vamos sentar, entendo condições, sou parceiro, sou favorável, o servidor ganhe bem, para prestar um bom serviço ao nosso público, para a nossa população. Agora, se você não tem esse recurso, já estamos em dificuldade com o que já está assumido, estou aqui de público, dizendo que vamos ter que conversar mais à frente, pontuar as placões, né? E daí vamos ver como é que a gente organiza isso. Vou também adotar para o presidente da Câmara, meu presidente, tá? Obras paradas, o município está com 100% das obras paradas, nós atingimos o recorde aqui, né? Então, vou começar agora, conversar com cada secretário, e pontuar um a um as obras. Conversei rapidamente com o Marcelo da Onix, ele parece que tem três grandes obras paradas, e duas obras prontas que não foram recebidas. Então, vou fazer uma força tarefa, uma engenharia para receber as obras prontas. é a quadra de esporte da 76 do colégio, e a cabine de sobra está mais de um ano pronta, e não foi recebida pelo município. Eu não entendi essa. Mas que está pronta, está lá, 100% confere, e tudo bate. Então, nós vamos apontuar, receber essas obras, né? e entregaram para o uso da população normalmente. Foi? As cabines de sobra no estádio, é. E a quadra de esporte também está pronta, mas eu não entendi o porquê que ele me falou, mas não foi recebida. Eu não entendo porquê que você está pronto. Mas você cumpriu, tudo está feito conforme o projeto? Sim. Vamos ver isso. Ele tem mais três obras, duas creches, a doutora sabe bem a dificuldade das regras, não é, doutora? E aquela praça PEC lá, que estão paralisadas, vamos ver como é que se quer fazer a defluorvisão. Nós, está cortando algum aditivo que tem que fazer, alguma coisa, por todo o transtorno, ela demora, as obras complementares que lá foram feitas, que teve obra que foi licitada sem a base. Vocês já pensaram em fazer uma casa sem cabocada e por uma base? Essa casa vai cair. É o caso da praça PEC, que me parece que em uma das creches era assim também o projeto, mas que não tinha alicerce, doutora. Quer dizer, então nós vamos ter que pontuar isso com a engenharia e quero que nos próximos 30 dias todas as obras reiniciem, tá? Vou pontuar isso, vamos ver como é que nós vamos fazer para pôr em andamento as nossas obras. Daí vem os projetos parados. Tem, se não me falem agora, 6 milhões e 800 mil reais de obras não licitadas, que o dinheiro está na conta total ou parcialmente e que agora 30 de agosto e depois acho que no final do ano perde o resto. São obras que vai perder o recurso se não licitar, fizer a primeira medição e encaminhar na caixa. Ou no Calha Norte, eu não sei se tem Calha Norte nessas obras. Então, estamos fazendo uma força tarefa a partir de amanhã aqui na Prefeitura priorizando isso. Eu quero ver se até final da semana nós lançamos todos os editais das obras que estão paradas. É lançar os editais. Você lança o edital, licita, inicia a obra, se é para construção, faz o buraco lá, a escavação, põe a placa, a primeira medição. Vai ter que fazer muito rápido, senão vai perder o recurso. E não é justo. nós com os recursos aqui alocados, emendas de senadores, deputados, ou coisa nesse sentido, e deixar a população sem essa benfeitoria. Agora o tempo é curto. Então, eu estou pontuando isso porque nós vamos ter que fazer aqui em uma, duas, três, quatro semanas o que talvez não foi feito em um ano, dois, sei lá. E na de implência, hoje nós estamos com cinco itens em inadimplência, que é no município, mas se nós não conseguimos pagar a folha, não pontuarmos, não fazermos ações rápidas, nós vamos, daqui a dia ter seis, sete, oito, dez, esse dia tinha acho que dez ou doze litros, agora baixou para cinco. Daqui a dia já entra mais alguns. Vai entrar a CRP, vai entrar mais um. Então, a partir de amanhã, a CRP venceu. Então, vai ser seis itens já de, seis itens de inadimplência já a partir de amanhã, porque a CRP venceu também, não foi paga a folha em breve, não foi pago o desconto do segurado, é um outro problema. Uma outra situação, esta é gravíssima, extremamente grave, e as doutoras vão compreender bem o que eu vou falar aqui. plantões extras, horas extras, diários de motorista que vão a Porto Velho. Se eu não tiver outra ação, além das que já vou fazer, se ainda não atingir, doutoras, eu vou cortar os plantões extras dos médicos. Nós vamos ter um atendimento precário no nosso hospital. Estou avisando que eu sei que vai recair aqui no MP, senhores vereadores, vai recair sobre vocês também, e sobre a sociedade organizada, a população do Rio de Moura, com as ações que for fazer, procurando adequado a Lei 101, e não conseguir, mas isso vai ser muito rápido, não é que daqui você, não, não, isso aí é coisa para agora, é rapidez. Luiz, deixa eu fazer uma observação, que a gente acompanha, tem informação, está lá, enfim, fala que não se toca o hospital sem o plantão oeste. Não tendo esse plantão oeste, praticamente o hospital vai funcionar. Bem. o problema é que a demanda é muito grande pela estrutura que você tem. Você tem 400 consultas por dia que é desumano para o doente, para o consultado, e a pessoa que está boa não vai. Eu não vou, estando bom lá no hospital, não. Tá? Eu vou lá se eu estiver ruim. Então é desumano para quem for lá enfrentar aquela fila. E mais desumano ainda para o médico que atende mais de 100 pacientes por dia. acho que são três médicos ali na frente, com essa linha de frente, que tem aquelas piadinhas que o pessoal faz. O garoto, não, não, vou tomar uma aspirina. Não, mas doutor, mas está doendo aqui. Não, não, mas aspirina é só virosa. Quer dizer, entendeu? Como é que vai fazer? É desumano. Agora, se eu não tiver como pagar, pergunto a vocês, não tem como pagar. Não tem? Não tem. Se eu pagar aqui, eu não vou pagar a rola e prévia, eu não vou pagar a previdência, eu vou ter que descontar aqui do segurado ou as retenções aqui dos convênios com bancos, o desconto do servidor e não paga o banco. Ele é pena de emprego do banco? Eu não paguei, porque a fedora não pagou. Não é justo. Eu vou cumprir. Agora, se não tiver condições, eu vou ter uma reunião, estamos agendando hoje, ele quer esse agente com o governador para quarta ou quinta-feira. E vou dizer isso aí, o governador, presta atenção, o governador é uma regional de saúde, não consegue, explodiu. Ou melhor, implodiu. Não paga a conta. Estou sendo bem sincero para vocês aí. E se preciso for, então onde tem três médicos na frente, porque tem os plantões esses, se não tiver os plantões esses, que vai ter um médico na frente, que vai trabalhar 24 horas, um médico, outras, outras 24, outros 24. Faz plantão exito porque falta médicos. Então, o novo secretário de saúde, que assumiu hoje, assumiu a partir de amanhã cedo, ele, pessoa experimentada, e, vocês vejam o desgaste que eu tive para nomear o secretário de saúde. Aparecer nomes de fora da cidade, nomes da cidade, está aqui o Jesus do observatório, ontem fui atrás do Jesus, falei com o Jesus ontem, falei com outras pessoas aqui da cidade, fulano, fulano toca, vou procurar, vou fazer, é difícil, hospital ali é situação difícil, situação precária, difícil eu bem assumir. Teve com a câmera hoje, várias pessoas, oi? Teve com a câmera hoje. Aí, ontem à noite, eu fui no Afonso, em Santa Luzia, tinha sido ventilado o nome dele, alguém é contra, alguém é a favor, ah, vai buscar o secretário de fora, gente, a questão não é buscar o secretário de fora, quero resolver a situação. Esse rapaz, eu também o conhecia agora, eu fui apresentado, ele é presidente do COSENES, que é o Conselho Estadual dos Secretários de Saúde, ele, antes de firmar alguma coisa, eu me liguei para o secretário de saúde do Estado do Pimentel, à noite, você já era 10 horas da noite, do Pimentel, eu não mato sem cachorro, eu tenho um nome aqui, mas eu quero ver o que você me diz. O secretário de saúde, por um detalhe, diz, a televisão tem todo o meu apoio, se eu já ajudei, não demora muito, vou ajudar muito mais. De dentro da minha casa, pessoa que sabe o que faz, é controlado, cidadão íntegro, e você vai ver que ele, em matéria de, saúde, e ele entende tudo. Melhor nome você podia escolher, se o Pimentel me falou à noite, 10 horas da noite, então pronto, aí hoje não é ele veio, mas ele não veio, como secretário não, ele trouxe o prefeito dele junto, ele não foi exonerado, a noite que vai ter o evento lá, para ele se afastar. Aí eu falei, bem, para você ficar aqui, primeiro eu preciso estar compreensando os senhores vereadores, vão para a Câmara, com você ali, se os vereadores, por enquanto, eu vou pedir a solução para eles, e daí não está mais na minha mão, vou julgar a bola. Daí eu fui lá, falei com o presidente, com os vereadores, foi unânime, eles dão pelo conhecimento que ele tem. O presidente, há oito anos, o presidente do Closemes. Ah, mas ele é o presidente, sim, ele é o presidente, ele sabe tudo o que acontece na saúde do Estado, aonde, quando chega o remédio para o Estado, como é que está a situação do Estado, ele é um cara de influência, e é um cara descolado, é um cara assim, rápido em um raciocínio, eu acho que ele vai nos auxiliar bastante, vai melhorar, paulatinamente, mas como ele disse, para os vereadores do Orceano, gente, eu não tenho uma varinha de condão ali, pô, me melhorou a saúde, não, olha, vou patinar até o final do ano, porque, só para fechar a folha da saúde, falta aí, quantos milhões aí? 13, 15 milhões, 15 milhões para fechar a folha, se continuar como está hoje, deixa do jeito que era os plantões, eu tenho que tomar 15 milhões, além do orçamento que eu tenho, para fechar a folha da saúde, tá, então, quando eu falo de cortar plantões extras, doutor, ele vai fazer um estudo geral, e me falou o seguinte, prefeito, eu vou cortar esses cargos comissionados aqui, a metade, ou mais, e tem cara, falei, faz o organograma da saúde, vou deixar na sua mão, você é profissional nessa área, faz o organograma aqui, vamos, vamos conversar, tá, então, estou sendo bem sincero para vocês aqui, estou julgando, é, para que todos tenham consciência da situação, os técnicos aqui falaram sobre o índice que está em mais de 55%, maio, junho fecha com mais de 56%, como a arrecadação vem caindo, a folha vem aumentando, que houve contratações em junho, inclusive, fecha mais de 56% agora, e se permanecer assim, só no corte dos portariados, que eu tenho que renomear alguns secretários, mesmo que seja pela metade, mas tem um custo e tal, no final do ano nós vamos ter problema, eu vou calcular quanto que está caindo a arrecadação mês a mês, vou me programar, vou me programar, para ver onde que eu vou ter que cortar aqui nos plantões da saúde, e até o nível e o grau que vai ter que ser cortado isso aí, a educação, olha que contrassenso aqui, a educação ficou 21%, nós vamos ter que chegar a 25%, então, eu não tenho dinheiro, e eu tenho que gastar mais, no mínimo, eu tenho que aplicar 28%, porque se o tribunal me glosar algum item, é isso, presidente, você é contador, presidente, algum item que o tribunal me glose, eu fico na de imprente, eu apliquei menos que o índice, eu sou penalizado, eu tenho que subir pelo menos uns 7 pontos aqui, uns 7% aqui nesse índice da educação, retenções não se fala, eu vou procurar no mês de julho agora, pagar a folha dentro do mês, e junho já foi, não tenho o que fazer, vai pagar a folha, eu vou procurar pagar por secretaria, eu vou ver como é que faço, para não deixar o servidor na mão, mas com 2 milhões e 800 na conta, hoje, você salve hoje, eu não pago 5 milhões e 200 de folha, hoje é final de mês, a folha tem que pagar amanhã,